Esta aula está sujeita a licença Creative Commons BY-NCSA, autor Andrés Pfenig, Departamento de Engenharia e Química, Universidade de Lege, Bélgica, isenção de responsabilidade se aplica. Bem-vindos novamente à aula de operações unitárias com princípios térmicos. Nós ainda estamos na sessão de destilação e retificação. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a cascata de destilação. Na aula passada nós vimos que se nós tivermos um sistema com grande diferença de volatilidade relativa, nós teremos sortes e vamos conseguir uma separação significante entre os componentes da mistura. Ou de forma mais genérica nós teremos problemas com a separação de dois componentes em um único estágio. Nesse caso, ou a separação ou a vazão de um dos componentes vai ser bastante baixa, ou as purezas que nós conseguimos atingir com a separação em um único estágio não são tão altas. Nesse caso, nós teremos vazão considerável em uma das correntes, porém nós não vamos conseguir ter uma pureza muito elevada de um dos componentes. E os engenheiros trabalharam no desenvolvimento do novo equipamento para atingir uma pureza elevada que satisfaça o uso final do produto. Mas como nós podemos fazer isso? Nós podemos colocar vários estágios teóricos em cima, acima e abaixo do estágio de separação atual. E essa construção em cascata permitirá uma melhor separação. Nós vamos ver como isso funciona. Isso é como esse tipo de sistema funciona. Nós temos a entrada no estágio inicial, o estágio de alimentação, nesse equipamento. O destilado desse estágio que sai por cima é alimentado numa segunda etapa, no segundo equipamento de destilação. Novamente, nesse segundo equipamento ocorre a destilação, onde nós temos um produto de fundo e um produto de topo. Esse destilado é alimentado novamente no terceiro estágio, onde sai um novo destilado e um produto de fundo. O que pode ser atingido com esse sistema? Bom, nós podemos ver melhor o que nós conseguimos com esse tipo de sistema se nós olharmos o diagrama de equilíbrio. E nós já sabemos como lê-lo. Essa é a alimentação no primeiro estágio, que nós vimos antes. Ela é alimentada com a composição XF, e ela é aquecida até chegar na faixa do diagrama de separação em duas fases. Nesta fase, nós temos a separação em duas fases, em uma fase de líquido e outra de vapor. Nós já conhecemos a regra da alavanca, nós conhecemos as quantidades de destilado e de corrente de fundo. À esquerda, nós temos a composição do produto de fundo, à direita, temos a composição do produto de topo. O destilado é alimentado em um segundo equipamento. Ele sai com essa composição. Ele vai ser aquecido novamente, vai se separar novamente para essa linha laranja de amarração, onde ele vai separar a direita, o destilado, e na esquerda, o produto de fundo. Lembrar que nós estamos na curva de equilíbrio, na curva de estágio teórico. Então, o destilado sai e é alimentado em um terceiro estágio, aqui mais à direita. Mais uma vez, ele é aquecido até chegar em uma zona de separação entre duas fases, que caracteriza por essa linha horizontal novamente. Novamente, à esquerda, o produto de fundo, e à direita, o produto de topo deste lado. Nós estamos felizes porque nós conseguimos atingir uma pureza elevada, que nós não tínhamos conseguido antes, porém com um número maior de equipamentos desta vez. Mas chegamos na composição que queríamos. Se nós lembrarmos, antes, com um único estágio, nós aquecíamos aqui até o início do surgimento do vapor, e pela linha de amarração, nós chegamos em uma pureza melhor, mas com baixa vazão. Então, nós chegamos em uma pureza mais à direita, melhor do que com um único estágio, o que é o que nós esperávamos com um número maior de estágios de equilíbrio. Lembrando que, com um único estágio, nós vimos que nós tínhamos uma elevada pureza, mas uma composição elevada, mas com uma vazão praticamente zero, que nós vimos pela regra da alavanca. E no terceiro estágio do nosso sistema de três equipamentos, como é a nossa vazão? Nós começamos com a alimentação, e nós dividimos essa alimentação em mais ou menos duas partes iguais. A regra da alavanca nos diz que as vazões são mais ou menos parecidas. Então, à direita dessa primeira linha, nós temos que a vazão desse destilado é mais ou menos a metade da vazão de alimentação. No segundo estágio, isso é dividido também em duas estapas, metade líquida e metade vapor, um quarto da vazão de entrada original. No terceiro estágio, aquela alimentação que veio do estágio anterior é dividida novamente em dois, que nos dá um oitavo da vazão que entra no primeiro estágio, no primeiro equipamento. É uma vazão pequena, mas está especificada em uma pureza alta. Nesse sentido, com uma vazão não nula e com uma composição elevada, nós estamos satisfeitos, mas não completamente satisfeitos. Por quê? Porque se nós voltarmos, nós vemos que nós temos um produto de fundo do primeiro equipamento, um produto de fundo do segundo equipamento, e um produto de fundo do terceiro equipamento. O que nós fizemos com ele? O que podemos fazer? E nós nos damos conta que o produto de fundo do segundo estágio é bem parecido em composição com a alimentação do primeiro estágio. O produto de fundo do terceiro estágio é próximo da alimentação do segundo estágio. Então, por que nós não reciclamos o fundo da corrente com a entrada do equipamento anterior? Isso é exatamente o que nós vamos tentar fazer. E o processo parece com isso. Nós temos uma alimentação, o primeiro estágio que se separa em destilado e produto de fundo, e o produto de fundo do segundo estágio é alimentado de volta no primeiro estágio. O produto de fundo do terceiro estágio é alimentado novamente junto com o primeiro e segundo estágio. E nós vemos que a alimentação é dividida somente em duas correntes, a produto de topo destilado e a produto de fundo. Essas vazões de topo de fundo serão maiores, porque as correntes intermediárias foram recicladas. Nós chamamos esse procedimento de integração de material da cascata de destilação. Se nós olharmos em termos energéticos, em cada um dos estágios nós temos refervedores e condensadores, em cada um deles, e se nós formos olhar as cargas térmicas necessárias para crescer e esfriar, nós vamos ver que essas cargas térmicas são, na verdade, bastante parecidas entre si. E a questão é como nós usamos esse sistema para ter, de certa forma, uma integração dessas cargas térmicas de calor e resfriamento. E se nós formos ver, nós podemos colocar essas duas fases em contato direto e eles vão trocar calor da forma mais eficiente possível do que se fosse trocando calor com trocadores de calor. E, na verdade, é assim que é feito na prática. Então, nós removemos esses condensadores e esses sistemas de aquecimento, esses refervedores de toda a nossa cascata, com exceção do aquecedor de fundo e do condensador de topo, e esse processo nós chamamos de integração energética de processos. E a atenção que nós temos que ter aqui é justamente para não remover esse refervedor que vai dar o calor para se fazer a evaporação e também o condensador que vai nos transformar a corrente de vapor do último estágio em líquido. Se nós formos ver os fluxos de calor, então, os líquidos estão descendo nessa cascata e os vapores estão subindo a cascata de cada um dos equipamentos. Então, não podemos esquecer que agora nós não temos mais esses trocadores de calor, então, o vapor vai subindo diretamente sem as condensações intermediárias. Então, nós temos um processo em contracorrente, o vapor subindo nessa direção e o líquido descendo nessa direção, e o destilado saindo aqui no topo. E como nós fazemos a conexão de todos esses equipamentos na prática? Como nós fizemos essa integração mássica e energética na prática? Isso é mostrado no diagrama a seguir. Nós temos aqui os estágios teóricos, e a alimentação é feita no estágio teórico mais de baixo, e no estágio do topo, nós chamamos de primeiro estágio, onde o calor é removido, nós condensamos esse vapor, e nós temos que gerar essa corrente líquida em contracorrente. Isso é feito através de um reciclo parcial do condensado de volta para o primeiro estágio de topo. E assim conseguimos uma corrente líquida descendente no processo. E assim nós removemos também uma parte desse líquido do topo, que é o nosso destilado. Então nós temos um processo em múltiplo estágio em contracorrente, e isso é chamado de destilação ou retificação em múltiplos estágios em contracorrente. Nós usamos o termo destilação como um termo mais genérico, para processos de separação em múltiplo estágio, e se nós quisermos ser um pouco mais específicos, equipamentos em contracorrente desse tipo são chamados de retificação. Mas o que está acontecendo nesse equipamento? Nós vamos nas próximas aulas ver como se faz os balanços, como se evolui nos balanços máximos em componentes, mas vamos tentar entender antes como esse equipamento, o que está acontecendo em cada um desses estágios desse equipamento. Nós já afirmamos anteriormente que em cada um desses estágios existe uma troca de calor, uma mistura de calor. Então, em cada um desses estágios nós temos um sistema em equilíbrio de líquido-vapor, onde as fases estão intimamente em contato, porém as fases que entram tanto por cima quanto por baixo em cada um desses estágios não estão em equilíbrio. Então, nos estágios teóricos nós sabemos que as correntes que entram não estão em equilíbrio, somente as correntes que saem do estágio de equilíbrio que se encontram no mesmo, mas elas se misturam bastante e a troca de calor ocorre intensamente. O vapor que deixa o primeiro estágio entra em contato com a fase líquida do andar de cima e parcialmente se condensa. Essa corrente que veio do estágio anterior é uma corrente de vapor rica nos mais voláteis do estágio anterior. Essa quantidade de calor que o vapor do estágio anterior forneceu vai ser usada para evaporar a corrente líquida que volta do estágio de cima que se transforma em vapor de novo e alimenta o estágio 2. Então, essas correntes que deixam esse estágio aqui estão em equilíbrio através da condensação parcial e da evaporação parcial das correntes que estão entrando no estágio. Isso garante que o vapor que sai desse estágio é mais rico em componentes leves do que o que entra no mesmo estágio. E a corrente líquida que sai do estágio é mais rica em componentes pesados do que a corrente líquida que entra no estágio. Isso significa que os leves vão se enriquecendo à medida que se sobem nos equipamentos e os mais pesados vão se enriquecendo à medida que se descem nos equipamentos. Então, é isso que acontece. Nós temos troca de material e calor em cada um dos estágios. As correntes que saem estão em equilíbrio e tem essa mistura parcial dos componentes entrando e saindo. Isso atinge um estágio de equilíbrio em cada um dos equipamentos e garante que cada corrente que sai do equipamento atinja o equilíbrio. E nós vimos no diagrama de equilíbrio anterior que nós conseguimos aqui no destilado chegar em uma composição onde ele é muito mais concentrado do que se fosse em um único estágio. especificando assim o nosso produto de topo e com uma vazão bem maior, bem mais significativa. Mas essa vazão que sai aqui da corrente de alimentação condensado líquido não se pode atingir qualquer... nem sempre se atinge a concentração de pureza que a gente quer. Então, a gente vai ver que modificações nós devemos fazer no equipamento. Nós vamos ter que adicionar estágios de equilíbrio abaixo da corrente de alimentação e nós vamos ver como isso fica. Isso fica dessa maneira. Aqui está a nossa coluna. Ela é constituída de vários estágios teóricos. A alimentação fica aqui no meio. Acima da alimentação nós temos o que chamamos de seção de retificação. Nessa seção o vapor vai se enriquecendo nos mais leves até atingirmos a nossa pureza desejada. E na parte de baixo da alimentação nós temos a seção de empobrecimento da coluna onde o composto mais rico no mais pesado vai se enriquecendo no mais pesado até nós chegarmos aqui no fundo na composição que desejarmos do componente mais pesado. Na verdade, essas purezas, tanto do produto mais leve quanto do mais pesado elas são atingidas a partir da adição de estágios maior número de estágios teóricos tanto na seção de retificação quanto na seção de empobrecimento. Nós conseguimos calcular quantos estágios são necessários para chegarmos à nossa pureza final. E a partir de cálculos nós conseguimos chegar nessas variáveis nesse número de estágios para chegar no valor final de pureza no topo e no fundo e isso vai ser visto nas próximas aulas com a metodologia que nós usamos para calcular o número de estágios. E como mensagem final, eu gostaria de passar para vocês a mensagem final da aula de hoje. Nós vimos hoje que a destilação em cascata pode reduzir as limitações da destilação em único estágio principalmente em relação às vazões e à composição final. Nós conseguimos especificar as purezas dos produtos de topo e fundo mantendo uma vazão considerável. Na próxima aula nós vamos mostrar para vocês como esses estágios de equilíbrio esses múltiplos estágios de equilíbrio podem ser projetados. Muito obrigado por assistir essa aula obrigado pela atenção e nós veremos novamente na continuação dessa aula. Obrigado. 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 Obrigado.